Eu acho que o The Last of Us ainda é um jogo moderno que não precisava de um remake. Dá pra jogar bem, né? Não, e tem versão pra Play 5, teve ele, teve o remestre, agora tem o remake. O que que eles vão fazer pra atrair a galera que já jogou, né? Eu tô muito curioso, eu tô muito curioso com você também. E aí eu tenho uma sugestão. O mundo do The Last of Us é muito bom, é um universo bom. Tanto que eles vão fazer a série e a gente tá empolgado pra série, né? HBO e tudo. Então eu acho que eles podem fazer mais DLCs, né? Porque o Deluxe tava fazendo um teve DLC. É o Left Behind, é boa, mas é muito curtinha e tal. Muito curta. Eles podem fazer mais DLCs que vem embutido no remake, né? Não é uma DLC que você coloca. É, e a gente precisa ver também se de repente aí no remake eles vão colocar o modo multiplayer, que é muito foda. É verdade, tinha o multiplayer, né? Multiplayer. Galera gosta muito do multiplayer. E o 2 não tem, né? O 2 não tem, o 2 não tem. Tem rumores aí circulando, né? Já faz um tempo de que a Naught Dog pode trazer o multiplayer, talvez, até como spin-off do The Last of Us 2. Mas eu também, você citou aí, David, o GTA. Cara, muito bom, porque o GTA V e o The Last of Us, eles são do mesmo ano que 2013. É, 13? Foram os dois indicados na época, não tinha TGA, era uma outra premiação para jogo do ano, né? E o GTA V acabou levando, né? Foi o jogo mais popular. É que nem o ano do World of War e o Red Dead 2, né? Exatamente, 2018, né? É difícil esse ano, é difícil. Mas são dois jogos realmente, tecnicamente, muito foda-elásticos que não querem sair para a época. Exatamente. Ó, galera, quero agradecer aqui o Luan Arnor, que virou novo membro aqui, tá? É o seguinte, galera, a gente liberou, você pode virar membro do canal agora, tem aí do lado do chat, tem um cifrãozinho, você pode virar membro ajudar. Tem! Agora todo mundo tem a badzinha, né, o raiozinho do Flow Games, você pode, vai ganhar isso aí todo mundo que tiver. E pega aí aquele G403 ali. Hoje a gente vai sortear esse mouse, mas é só para quem for membro. A gente vai ter sorteios exclusivos para quem for membro, que a gente tem que fazer coisa para quem ajuda financeiramente a gente. Então a gente vai fazer sorteios exclusivos, isso aqui vai ser só para quem é membro. Então vire membro que você vai poder concorrer isso aí e tem muito menos membro do que as outras pessoas. Então assim, você vai ter a chance de ganhar enorme, enorme. É, no futuro a gente vai fazer outros sorteios de outras marcas e muita coisa foda que a gente vai trazer para os membros. Exatamente. Tirando os jogos, né? Sim, a gente vai ter sempre sorteio para todo mundo, mas vai ter sorteio exclusivo para membro, porque obviamente é quem ajuda a gente diretamente. Ó, temos muitos superchats aqui, obrigado a todo mundo que está ajudando. Então, o GamesWells23 falou, sabe, amigos, esse remake do que será vai ser reimaginado, vai ser fiel ao jogo original. Ansioso para o novo trailer do God. Olha, eu também estou, mas não acho que vai ter trailer God for hoje. Eu acho muito difícil eles não serem fiéis à história. Eu acho que a história vai ser exatamente a mesma. Essa história é perfeita. Exatamente. Essa palavra reimaginação é o que a Capcom tem usado, né? Reimaginação. Reimaginação. Acho que The Last of Us, não sei se tem espaço para uma reimaginação, porque ele já é muito bom do jeito que é. E é recente, galera. Assim, são nove anos, ok? Mas assim, cara, eu imagino você fazer remake do jogo de 20 anos atrás. Eu não esperava um The Last of Us remake agora, né? Também não. Então, vocês gostam do 2? Pra caralho. Você também, né? É que tem uma galera que eu odeia. É porque o Joel morreu. É só porque o Joel morreu. É, mas assim, eu acho que essa pergunta dele é muito no sentido de... Ah, será que eles vão fazer um... Entendi, entendi, entendi. Entendeu? Mudar algumas decisões de história, né? Mudar para as fãs ficarem mais... Eu espero que não, porque eu acho o 2 incrível. Quem sabe eles vão matem o John no 1 agora. É só a reimaginação. Ó, o Gustavo Freitas. Mandou 5 reais e falou... Será que vem GTA 6? A esperança de mim é que morre. Não vem, Gustavo. Relaxa. Tem uma cacetada de membro. Eu vou ler o nome de todo mundo aqui, aguenta aí. O Hunter mandou 5 reais e falou... DJ, sou muito seu fã. Manda um beijo e um abraço para mim. Será que eu saio que sou bom Wolverine no Meio Anão 2? Acho que não sai nada disso. E um beijo e um abraço aí para o Zer Hunter. Mas seria legal. Seria, mas acho que não. Nossa. Ó, o Lucas Paulo... Ó, o Lucas Paulo das minhas lives da Twitch também. Virou novo membro. Muito obrigado. O Gustavo Coelho também virou novo membro. Tem... Pera aí. Tem muito membro, galera. Pelo amor de Deus. Calma aí. Tem que voltar do começo aí. Aqui, ó. Aqui, ó. O Patrick virou novo membro. O Matt Lopes virou novo membro. O Arzinho virou novo membro. O Leo Cardias, Gabriel Lisboa, MV Gamer, Kaer Hunter, Japeta, Fernando Lidion, Lucas Carvalho. Todo mundo virou membro. O Hermínio falou. Quais são os estúdios de hoje? Vamos botar na tela aí? Para a gente comentar isso. O Idra virou novo membro. O Gabriel Pessotti virou novo membro. Moésio Donato virou novo membro. Lê Rodrigues Barros virou novo membro. Julia Lorenzoni. Daniel Carvalho. Natan. Solitário 07. Fernando Stocco. Wellington Lemos. Mr. Batata N. Tudo isso é novo membro. Que foda, galera. Obrigado. Matheus Gribbler mandou R$5. Falou, sabe, acho que é possível uma continuação do Last of Us depois do Final Encrypto 2? Sim. Acho que sim. Não sei se eu queria não, mas... Um do Last of Us 3? Ou a Hebe? Não sei. Não sei. Vamos ver. Isso dá discussão enorme. O Vinícius Andrade virou novo membro. Alexandre Cardoso também. Lacerda virou novo membro. Natan Leite virou novo membro. Muito obrigado. Lembrando que todos vocês que estão virando membro vão concorrer a esse mouse hoje, mas sempre vai ter sorteio. Amanhã teremos mais sorteio também, tá? Então, vire membro que você vai participar dos sorteios. E parabéns para você, Dave, que conseguiu ler todos esses nomes. Eu acho que foram um minuto e meio. Eu consegui ouvir cada um dos nomes muito bem. Impressante. O Jeff mandou mais R$5. Acho que isso é alguma novidade hoje. Acho que sim, né? É para sair. O Grupo Bielsoft mandou R$5. Falou, The Last of Us sai para PC, pois eu jogo no meu PC, Gamertop não tem Playstation. É? Sim. Lá no vazamento, sai para PC. PS5 e PC. Isso é muito legal. Sai para PC. E é a primeira vez que a gente vai ver The Last of Us 1. O 2 ainda também não, mas é a primeira vez que a gente vai ver The Last of Us no PC. É, isso é muito legal. E eu vou falar um negócio. Só falta o Bloodborne. Nossa, total. Pois é, tem muitos rumores também, né? Isso eu queria muito um remaster. Nossa. Pois é. 60 FPS. O Thiago Jesus Façarela, André Luiz Araújo, Thiago Rocha, Alisson Gontijo, Recreande, todos viraram membro. Rafael Ferraz, novo membro. O Gabriel Santos falou, pensa ou chamaria o Funk Black Cat para participar do podcast? A gente está falando isso agora. A gente falou hoje isso, né? O Funk aqui, com certeza. Cass e F, Vitor Liute, The Hunter, todos viraram novos membros. O The Hunter que mandou superchat e virou membro. Obrigado. RD Gameplay falou, que é porque eu deixo o Dino Crisis no porão e não tira mais. Verdade. Mas vai ter o evento da Capcom, que nós vamos fazer ao vivo também. Quem sabe? Semana que vem, né? Semana que vem. Segunda. Olha, a Fernanda. A Fernanda Campos da Social Media virou membro. Fala, Fernanda. Hermínio Foto. As artes que vocês veem aí no Instagram, galera, no Twitter, todas pela frente. Fernanda, fantástica. O Breno MMORPG mandou 10 reais e falou, salve, Dave, eu amo MMORPG. Vai ter um app só sobre esse gênero, trazendo representantes de publicadores, youtubers de streamers do gênero? Melhor falou, já assisto todos. É possível. É possível, mas num momento a gente não tem nada não. Antes de eu... Porque tem muita coisa pra ler, mas a gente precisa comentar aqui. Bota na tela aí. Bota na tela aí, gente. Que eu falei botar, mas aí a gente leu tudo aqui. Bota na tela. A gente vai falar sobre... Essas são as empresas que vão participar do evento de hoje. Tá certo? E aí a gente pode aqui fazer uma especulação do que cada uma quer mostrar, né? Então é o seguinte. Mais de 30. Vamos lá. Vamos lá as grandes, certo? Começar pela 2K. O que será que a 2K tem pra apresentar? Vamos mostrar o novo NBA. É, tá no... Imagino. O que tá nos rumores aí circulando é um prequel de Máfia. Uhum. Né? Oh, legal, hein? Prequel de Máfia. Eu adoro a Franca. Até platinei recentemente, né? O Máfia novo, Definitive Edition, vocês jogaram? Cara, eu platinei ele recentemente. Mas falaram que tava meio miado, né? É, assim, ele não aconteceu. Acho que a popularidade que eles queriam, talvez. Mas ele foi bem nas análises. A galera gostou. Ele é muito bom. Eu gosto muito dele. E eu nunca tinha jogado Máfia também. Ele foi o primeiro Máfia. É, mas é porque ele saiu. Ele até teve um boom, assim. A galera fez bastante live. Falou bastante sobre. Mas ele acabou apagando muito rápido. É. Entendeu? Mas ele foi bem. Foi bem. Ele é divertido. É. Então, a 2K, gente. Com certeza, NBA 2K. Talvez essa coisa do Máfia. Boa. O que eu queria mesmo era que a 2K não se assasse parceira com a FIFA, que eles iam fazer o FIFA. Isso ia ser pico. A gente falou esses dias, né? Não sei se vocês podem falar ainda, por causa de questões contratuais, porque aí tem o FIFA pro ano que vem, ainda vai ser FIFA. Sim. Então, pode ser que não, né? Mas, podia vir. E alguma coisa do choque. Não sei se vocês não contributed mais. Então, vai vir.